Música Começando o Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Zebadini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário pelo ConstruCard. E Restaurante Self-Service Zebadini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Professores do Unifeso assumem diretoria do Condema. Dois professores do Unifeso assumem a diretoria do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Carlos Alfredo Franco Cardoso, coordenador do curso de Ciências Biológicas, será o diretor titular. E Vivian Teles Paim, diretora do Centro de Ciências e Tecnologia, assume como suplente. Carlos Alfredo participa do Condema há mais de 20 anos e disse que as principais questões tratadas atualmente pelo Conselho são o saneamento básico e a destinação do lixo. 7 de setembro será comemorado nas praças. As praças de Teresópolis serão ocupadas por estudantes, educadores e familiares no dia 7 de setembro. A comunidade escolar estará nas praças, celebrando a independência do Brasil. Batizado de Minha Praça, Minha Pátria, o projeto vai acontecer em praças nos bairros Araras, Barra do Embuí, Meldon, São Pedro e Várzia, na cidade, e em Vargem Grande e Bom Sucesso, no interior, entre 9 da manhã e 11 da manhã. Duas apostas vão dividir prêmio de mais de 44 milhões da Mega Sena. O prêmio de mais de 44 milhões de reais do concurso 2074 da Mega Sena saiu para duas apostas. Uma para o município de São Sebastião, em São Paulo, e a outra para Passos, em Minas Gerais. Cada apostador vai receber um pouco mais de 22 milhões de reais. Foram as seguintes as dezenas sorteadas neste sábado. 8, 18, 23, 37, 42 e 58. Produtores de flores comemoram aumento das vendas. Apesar da crise econômica e do desemprego, o setor de produção de flores e plantas ornamentais planeja crescer entre 7% e 8% neste ano, em relação ao ano passado, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Floricultura. Apenas a cidade de Olambra, no interior paulista, que responde por 45% do mercado de flores do Brasil, deve crescer 10% nos negócios. Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Zebadini. Na Piso Show, você pode parcelar suas compras no boleto bancário pelo ConstruCard. E Restaurante Self-Service Zebadini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Apenas a cidade de Olambra, no interior paulista,